Sejam bem-vindos ao Retorno Fast News, onde as principais notícias do dia sobre a WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas você deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos nessa. Tivemos um grande segmento no último NXT com o Noandar fazendo ali então um programa ao lado do campeão Tric Williams que parecia mais um encontro de universitários da PUC. Mas calma, você está reclamando desse segmento, mas o Shawn Michaels tem a solução para melhorar esse NXT. Gente, ele convidou o Kendrick Lamar e o Drake para poderem ir ao NXT e resolverem suas diferenças nessa recente treta que eles estão tendo. E olha só o tanto de curtidas que o Shawn Michaels recebeu, meus amigos. Certamente essa desimpedidaização aí da WWE está dando muito certo. Em termos de número está dando mesmo, né? Mas meus amigos, o Gabe Stevenson, atleta campeão olímpico que foi demitido recentemente da WWE, saiu relatos aí que a grande razão de ele ter seu contrato liberado é por conta do salário. Como a WWE sentiu que não estava havendo devolução suficiente, não dava para permanecer pagando o que ela estava pagando para o Gabe Stevenson, que ganhava um salário acima do teto de geralmente rotadores do NXT ganham. E aí, portanto, ele foi liberado. Parece que o UFC já está de olho nele, porque o UFC gosta desses talentos. Inclusive, lá atrás já tinha tentado pegar ele e a WWE conseguiu tomar a frente. Agora, então, ele pode estar indo para esse caminho. Bom, temos aí, então, ao longo dessas semanas, vários QR Codes sendo lançados nos shows da WWE, tanto Raw como SmackDown. E aí todo mundo meio que entende que deverá ser a stable do Uncle Hold, o Bo Dallas. Isso é, se vai ser uma stable. Afinal de contas, o Braun Strowman, que era um dos especulados para fazer parte, ele não foi colocado nesse grupo, né? Mas agora surgiram alguns nomes aí que podem sim fazer parte dessa stable. Já há alguns dias está sendo especulado, mas agora parece que é mais certo, né? Eric Roa, que oficialmente está contratado pela WWE, então é questão de tempo para ele aparecer e provavelmente deverá fazer parte dessa galera, até com uma espécie de homenagem ao nosso saudoso Bray White e também ao saudoso Luke Harper. Alexa Bliss segue incógnita. Ela não está sendo especulada, mas muita gente levantou essa hipótese. Em um dos QR Codes apareceu a mulher loira, então muita gente associou a Alexa Bliss, que já está apta para competir também já há um tempo e era muito amiga do Bray, poderia fazer isso como homenagem a ele, mas pode ser que ela seja lançada fora. E alguns nomes novos, né? Nikki Cross foi especulada, eu acho que combinaria muito, porque ela tem esse jeito meio maluca, doente, insana, né? Dos tempos do Senate, poderia retornar. Também o Dexter Loomis, que é outro psicopata, que certamente se encaixaria muito bem numa stable desses moldes, né? E, claro, o Joe Gacy, do NXT, que já vinha fazendo ali personagens com essa áurea aí de sobrenatural, mas sem usar poderzinho nenhum. Pode ser que esse outro psicopata esteja nessa stable. Sinceramente, eu acho essas três últimas escolhas, somadas ao Eric Rowe e o Bo Dallas, do caso a Uncle Howard, são perfeitas. Alexa Bliss, eu não gostava daquele personagem. Claro que eu vou entender que se ela quiser voltar, até para homenagear o Bray, beleza, respeito. Mas eu acho que ela funciona melhor fora da stable. Então, fiquemos de olho.